Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Alcabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, vamos falar aí sobre o Ronaldo Fenômeno, que foi ovacionado pela torcida do Cruzeiro após a vitória na Independência, né? E o novo gestor do futebol do clube acompanhou o duelo com a URT no estádio, ao lado de integrantes do seu staff e também da diretoria do Cruzeiro, né? E claro, foi um grande jogo, uma grande partida e, mano, muito legal ver o carinho da torcida com o Ronaldo e até do Ronaldo com o Cruzeiro, né? A gente sabe que não esperávamos que ele ficasse em Belo Horizonte nesses dias, a gente sabe que não esperávamos que ele pagasse o transferban assim, né? Com o dinheiro dele próprio, né? A gente, claro, já queria isso, né? Ele mesmo falou que ia fazer, mas tipo, não é dele o clube ainda E ele mesmo disse que é um voto de confiança, né? Da torcida pra ele, né? Tipo, ele quer esse voto de confiança, né? E já conseguiu, eu acho, né? O trabalho que vem sendo desempenhado até aqui é um trabalho muito bacana E claro, a gente tem que valorizar. Grande partida ontem do Cruzeiro, né? Grande estreia ontem E claro, vamos que vamos pra essa temporada, é tipo, a gente tem que fazer uma coisa diferente, beleza? Galera, antes de continuarmos isso aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bora falar aí sobre o primeiro passo do Cruzeiro em campo após o futebol ir pras mãos de Ronaldo Que não poderia ser melhor, né? Ele jogou bem, venceu a RT por 3x0 nesta terça-feira no Independência E o chefe cruzeirense acompanhou o jogo em um dos camarotes do Estádio Independência E claro, ficou satisfeito, né? Ronaldo passou praticamente o jogo inteiro sentado, acompanhando tranquilamente a partida Levantou basicamente pra comemorar os gols e durante o intervalo E durante quase todo o tempo ele foi assediado por torcedores que estavam nos camarotes próximos, né? E os cruzeirenses presentes nas arquibancadas gritaram o nome do ex-atacante antes da partida Mas foi depois do apito final que ele foi ovacionado e com direito à música, né? Bateu palmas e acenou pra torcida E a música meio que falava assim O Ronaldo vem aí e o bicho vai pegar, né, mano? E grande, né, grande, pô, grande partida e grande festa da torcida O Ronaldo mesmo, ele esteve ao lado de diversas pessoas que fazem parte da equipe de futebol, né? Montada por ele Destaque aí pro ex-volante Elias, né? Praticamente que até então não tem cargo oficial no clube Mas ajuda o ex-companheiro de Corinthians no processo de transição pra SAF E ele acompanhou a partida ao lado do Pedro Martins, que é o diretor de futebol E o Elias, ele chega aí praticamente, pelo que parece, pra área de scout do Cruzeiro É um cara que tem essa formação Ele não é mais jogador, né? Aposentou e estudou aí nesses anos aí E agora ele é um dirigente, né? Formado e tudo mais, estudado, né? E assim, galera, logo que a partida acabou O Ronaldo deixou o camarote cercado de seguranças E soube muitos pedidos de fotos, né? Não parou pra falar com a imprensa E as únicas palavras foram antes de a bola rolar Antes de ir embora ele ainda foi ao vestiário também E essa é a segunda passagem do Ronaldo pro Belo Horizonte Desde que as partes anunciaram um acordo pra... As ações da SAF, né? Em dezembro lá E o ex-adacante seguirá acompanhando de perto Os processos que estão sendo realizados pela equipe montada por ele E claro, o planejamento segue O projeto segue O Ronaldo, claro, ele não mora em Belo Horizonte, né? Ele mora, se eu não me engano, até em Madrid, lá na Espanha, né? Mas aí, tipo, ele tem uma casa lá em São Paulo também Fica muito nesse meio tempo Lembrando que ele tem time na Espanha também, né? E a empresa que comprou o Cruzeiro dele Ela é de Madrid, na Espanha, né? Então, isso aí é uma coisa, né? Que a gente tem que ficar, né? Acostumado de boa E eu não vejo problema, né? Eu acho que ele sempre vai estar acompanhando, né? Por mais que o clube, né? Ele não esteja em Belo Horizonte Ele vai estar sempre vendo o jogo Ele vai estar sempre acompanhando Isso aí é muito bacana O carinho, eu acho que ele merece esse carinho Por ter chegado, dado essa moral pro Cruzeiro Dado essa fortalecida E a gente agora tem que valorizar, né? Quem ajuda a gente, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri